Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo mega especial É um vídeo de especial Natal Arrume isso comigo pro Natal Mais um vlog do meu Natal Nesse vídeo eu vou estar mostrando todos os meus preparativos pro Natal Que tudo que eu faço sempre que tem Natal Na verdade é sempre a mesma coisa, né Mas então eu vou mostrar pra vocês Porque ano passado eu não tinha o canal ainda nessa época, né Não postava vídeos, eu já tinha o canal mas não postava vídeos Então eu vou mostrar pra vocês Como é que vai ser os meus preparativos E como é que vai ser realmente o meu Natal Então se você já gostou do tema do vídeo Não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal E me seguir no Instagram Que é esse aqui que você aparece aí na tela As minhas outras redes sociais sempre estão aqui na descrição do vídeo, beleza? Então, sem mais enrolações Vamos pro vídeo A primeira coisa que eu vou fazer É tomar banho, né Então eu vou tomar banho, vou lavar o cabelo Depois vou escovar o cabelo, eu acho Mas enfim, vamos lá Botei um pijaminha e agora eu vou começar a minha maquiagem pro Natal Porque eu ainda não sei qual roupa que eu vou Eu tenho algumas opções, mas nada concreto ainda Então eu vou, tipo, fazer minha maquiagem Porque eu vou fazer uma maquiagem vermelha E daí depois que minha maquiagem estiver pronta Eu vou escolher minha roupa De acordo com a minha maquiagem ou não Aqui é minha cama E eu vou fazer minha maquiagem aqui nessa cômoda Porque aqui na casa da praia eu não tenho penteadeira As minhas maquiagens ficam aqui no meu armário Então, tipo assim, elas estão todas nessa prateleira aqui, ó Não sei, só as coisas bem especiais Tipo rímel, paletas Base, entre outros Então eu vou pegar as coisas que eu vou usar E vou botar ali naquela cômoda pra mim E fazer na minha maquiagem Bom, agora eu vou começar a fazer minha maquiagem Então eu vou botar aí na câmera rápida E depois eu explico certinho pra vocês Bom, primeiramente eu tô espalhando o corretivo E logo em seguida já venho com a base E espalhando a base também Depois boto mais corretivo em cima Já começo a sombra E na sombra eu tô botando um vermelhinho claro E agora eu acrescento um vermelho mais escuro Depois eu venho com um glitter dourado Por cima de tudo que eu tinha feito Embaixo eu boto mais um vermelhinho Agora eu boto o iluminador Daí depois eu boto mais um douradinho Ali no cantinho interno do olho, aliás, né Faço o meu contorno E depois de eu fazer meu contorno Eu vou direto pro rímel O rímel eu demoro uns belos dias aí pra botar o rímel Porque eu passo três tipos diferentes de rímel E eu adoro o efeito que traz nos nossos cílios Por isso que eu gasto bastante tempo fazendo o olho Depois eu boto um lip tint e um gloss por cima Gente, terminei a maquiagem, ó Ela ficou bem simples Assim Botei um vermelhinho um pouco mais forte aqui, sabe Tipo assim, um vermelho mais claro, digamos assim Aqui e um vermelho mais bordô aqui em cima Junto com dourado Porque eu acho que fica uma combinação legal E fica bem a cara de Natal As minhas unhas eu pintei de verde hoje à tarde lá na manicure E como vocês sabem, verde é uma das cores do Natal E verde não é uma das cores do verão Então eu misturei os dois Eu botei lip tint e gloss Fiz a sobrancelha, enfim, a maquiagem completa Agora eu vou dar uma arrumada aqui Porque tá bem bagunçadinho E depois eu vou botar a minha roupa aqui Eu ainda não escolhi Ó, essas aqui foram as maquiagens que eu usei Ficou bem bagunçado aqui, né Por conta da maquiagem que eu tava fazendo Também por conta que tinha o tripé aqui Eu tô usando essa iluminação Pra ficar melhor pros vídeos Porque aqui não tem uma iluminação adequada Como a da minha penteadeira lá da casa da cidade Tô aqui editando o vídeo E eu percebi que eu não mostrei o meu look Pra vocês, tipo, antes de sair de casa Mas no final do vídeo eu vou mostrar E agora segue uma foto aí Que eu tirei rapidinho antes de sair de casa Com o look pronto Não bate na minha boca Não, Luís Como é que é? Tá tudo errado Ai, Tomás Vai, dois, três e foi Voltamos a programar Quase que eu li Tá certo agora Ô, gente, vai dar cinco minutos pra minha noite Tá todo mundo aqui Vai Tá Ai, Tomás O Tomás Quem tá postado aí? Por que tu me chutou? As fuckeras malucas Aqui Foi Opa Vai lá Pra trás Ô, gente, meia-noite Feliz Natal Feliz Natal Meia-noite Gente, eu ganhei vários presentes Que eu botei tudo nessa bolsa Vou mostrar alguns dos presentes, tá? Pra não ficar muito sem graça Ganhei esse livro Ganhei um biquíni Uma blusa Mais uma blusa Mais uma saia Ganhei um óculos Eu vou mostrar detalhadamente pra vocês Só no vídeo de presentes de Natal, tá? Porque amanhã, obviamente, eu vou ganhar mais presentes Obviamente, o vídeo de presentes só vai sair em janeiro Aqui no meu quarto Na casa da avó Gente, cheguei em casa Vocês acompanharam aí um pouquinho do meu Natal, certo? Acabei não mostrando o meu look Mas vou mostrar agora pra vocês Fui com essa blusinha aqui Que ela tem essas listrinhas vermelhas com brancas Esse detalhe vermelho E com esse shortinho branco Pra ficar bem neutrinho Aí no pé botei esse tênis vermelho Que tá um pouco sujo, né? Porque a gente brincou bastante lá na grama Vou tirar Aí aqui eu botei esse brinco Junto com esse colarzinho Peraí, deixa eu achar Botei esse anel E duas pulseirinhas Então se você gostou do vídeo Já peço que deixe o like Se inscreva aqui no canal Pra conseguir acompanhar os outros vídeos Que estão por vir Eu tô com uns projetos bem legais pra janeiro Então quem me segue lá pelo Instagram Já sabe Então não deixe de me seguir por lá também, né? Não deixe de me seguir nas minhas outras redes sociais também Que estarão aqui na descrição do vídeo Então foi isso Beijos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau